Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente, quem nos acompanha de casa e também boa noite especial aos funcionários desta Casa de Lei. Parabenizar o munícipe Marcial Borges pela explanação com relação ao STAR. Nós, nessa legislatura, a gente tem tratado diversos assuntos com muita responsabilidade. E, como bem você colocou, o STAR é um dos assuntos que, notoriamente, é discutido dentro dessa Casa de Lei. Mas, pegando o gancho com relação ao STAR, eu vou além. Nós temos como presente de grego alguns contratos de algumas empresas que prestam serviço para a União da Vitória. Nós temos a TCI Transporte, nós temos a Sanepar, como o nobre amigo vereador Rádico já falou, Sanepior. Então, a gente tem cobrado, tem cobrado o Executivo, mas, como bem colocou também, existem cláusulas contratuais ali, nas quais nem passam pela Câmara de Vereadores. Nós podemos dizer assim, na impressão de dizer que estamos engessados e não poder atender, às vezes, aos anseios da população. Mas a gente sempre está atento e comunicando ao Executivo quais são as demandas que chegam até nós. E pedimos para que eles tomem conhecimento e tenham responsabilidade de buscar fazer aquilo que é viável para que a nossa população não seja roubada, como você colocou. Hoje faço uso também, para que fique registrado, é justamente com relação à Sanepar. A Sanepar está aí picoteando a nossa cidade, picoteando os asfaltos da União da Vitória em diversas regiões da cidade, mas hoje quero falar especificamente da região sul, onde eu fui procurado, o vereador Pires foi procurado, o vereador Anderson foi procurado, e acredito que os demais vereadores também já foram procurados em suas regiões ou até mesmo lá na região sul. Nós temos a Rua Padre Saporite, no bairro Nossa Senhora do Rocil, que está com uma extensão da esquina da Rua Presidente João Café Filho até a Rua Emílio Crone. São três quadras dessa que fazem esquinas com a Padre Saporite, que foi aberto meia pista inteira. E isso eu já não sei nem quantos meses faz. É um trabalho que a empresa que presta serviço para a Sanepar, mas a responsabilidade é da Sanepar, porque é ela, a companhia de saneamento do Paraná, que tem o contrato aqui na União da Vitória. E ela está contratando uma empresa torcedida para fazer o serviço dela. Aí deixa lá todo aquele caos que está acontecendo lá há mais de três meses, nessa Avenida Padre Saporite, no qual coloca em risco a integridade física das pessoas que passam lá a pé, os ciclistas, e daí os veículos. Faz uma poeira do cão lá. À noite tem as aulas na universidade, na UGV. Quantos estudantes estão passando por ali? Ainda bem que até o momento não aconteceu nenhum acidente fatal lá. Porque nós já tivemos ali, mesmo quando o asfalto não estava dessa forma, acidentes com vítimas fatais. Imagine agora do jeito que está. E a gente já oficializou, já foi encaminhado para o Executivo para que peça que a Sanepar tome providência. Até poucos dias era um mau tempo, mas nós estamos sem chuva desde quinta-feira. E a gente passa lá, o vereador Pires passa por lá, eu passo por lá, porque moro naquela região, e eu não vi nenhuma máquina já fazendo a manutenção daquele trecho. Poxa, você vai prestar um serviço que vai demorar, já vem fazendo e deixando organizado. Poxa, eles abriram lá quase 500 metros e está lá cheio de buracos, os carros desviando na contramão, usando ciclovia, colocando em risco os ciclistas, e não é feito nada. E nós somos cobrados pela população. Então, quero deixar registrado aqui que não está faltando responsabilidade por parte dos vereadores. A gente está cobrando, a gente notificou, a gente encaminhou o ofício. A Prefeitura mesmo já notificou a empresa que ela tem um prazo determinado de horas para ir lá e refazer quando ela abre os asfaltos. E, infelizmente, isso não está acontecendo. Então, fica registrado aqui. Essa indignação não é só dos munícipes, é minha também. E a gente está cobrando. Seria isso. Boa noite. E a gente está descobrindo. E a gente está descobrindo. E a gente está descobrindo.